E aí galera, boa noite. Theo aqui. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos fazer a missão de sexta-feira do The Travelling Trader Quest. A quest do Rashid. Ele hoje está aqui em Daraxia. Hoje ele está aqui em Daraxia. A quest é simples. Vem aqui falar com ele. Hi. Mission. Yes. Aí ele vai falar da missão, que é pra gente ir até Cazerdon. Travel to Cazerdon. E tente comprar uma espada do Usgood. Ah. Tente conseguir que o Ferreiro Usgood te venda uma Crimson Sword. Tá. Yes. Yes. Tá. Beleza. Agora a gente vai dar um pulinho lá em Cazerdon. Essa quest é o seguinte. Consiste em ir até Cazerdon e comprar uma Crimson Sword. Deixa eu ver se eu faço a pronúncia correta. Crim... Crim... Crimson Sword. Crimson Sword. E... Por menos de 400 GPs. Para você conseguir isso, você precisa levar para ele 3 Iron Wars e 250 GPs. Como hoje em dia a gente vive numa era que o jogo tem tipo cartão de crédito, né? Você não precisa ficar carregando o Goldmine na bag. Vai ser... É simplesmente chegar lá, conversar e ele vai retirar direto da conta, né? Faz o Pix lá na hora e já era. A questão é só ir até Cazerdon. Nós vamos para Cazerdon por... Edron. Não. Por aqui mesmo. Da Araxa mesmo. Pegar o tapete aqui. E vamos para Cazerdon de tapete. Então tapete lá em cima da montanha. Opa! Vou chamar o nosso burrinho de estimação. O companheiro. Os caras exibindo a riqueza deles aí. Vai, vai. Rai. Cazerdon. Por que esse cara não está falando comigo? Ai, ah, tá. Cazerdon. E eu tinha escrito tudo errado ali. Tá. Aí você fala Highticket para esse tio aqui. Para poder ficar andando pelos barcos com os carrinhos da cidade. Fica muito mais rápido, né? Por aí, se eu falei Highticket. Ah, uai. Hight. 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 Beleza. Vambora. Agora foi, né? Já é o Depote. Já é aqui. O Osgo está bem aqui. Salvo me engano. Mas é por ali mesmo que ele anda. O diálogo com ele é muito simples Quer falar da Crimson Ward? Oi Crimson Ward Crimson Ward Eu não sei Forge Faça Não No Eu não quero ela por 1000GPs não Aí tá perguntando aqui Fazer uma espada ruim por 300GP Eu falei que não Agora sim Ele tá perguntando se eu Se eu faço Se eu trouxer 3 Iron Ward E 250GPs Ele faz Então eu dou o yes A Crimson Ward tá aqui Beleza Crimson Ward Sempre eu falo errado o nome desse trem Crimson Não sei qual é a pronúncia correta Desta palavra Não é aqui não tio É no outro Aqui Rai Da Araxa Simples demais A Quest Só voltar lá no 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 NPC No curiosidade Quanto que vale mesmo Essa Sword No 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 Nossa Senhora Nem de graça Hi Mission Yes Então pessoal É isso aí Mais uma etapa concluída Dá uma conferida aqui Ó É Você É Completou com sucesso A quinta missão A churrasse no sábado Pra continuar a quest Simples demais Conferiu Viu que já tá no jeito É isso aí Acabou Muito simples Né E Te agradeço A todos vocês aí Que assistiram Espero que vocês estejam gostando Da série Eu vou gravar todos os episódios De quest Que eu consegui fazer Vou pegar um pouquinho mais de level Também eventualmente Pra ir podendo fazer Umas quest mais difícil E vou colocando no canal Pra você que é iniciante Vai poder ir aprendendo Então Muito obrigado A todos vocês Fiquem com Deus Até a próxima Tchau Tchau